Quando você sai para comprar um presente para alguém, escolhe algo que seja realmente especial. No momento de entregá-lo, parece que você mesmo fica mais feliz em dar o presente do que a própria pessoa que o recebeu. Os livros de relacionamento sempre orientam, quer ser feliz? Faça alguém feliz. Este também é o sentimento daqueles que participam de projetos voluntários, doando um pouco de dinheiro, de seus talentos ou mesmo de tempo para as pessoas necessitadas. Ver alguém feliz por algo que você mesmo fez parece não ter preço. É por isso que quem vive para servir é feliz. Servir a Deus de todo o coração deve ter este mesmo efeito em sua vida. O segundo mandamento fala da adoração, um presente de Deus. Na palavra de Deus encontramos o primeiro mandamento dos dez. Êxodo 20, versículo 3 diz, Não terás outros deuses diante de mim. Certa vez alguém me perguntou, Pastor, Deus é egoísta, não é? Pois reclama a adoração somente a si e não permite a adoração a outros deuses. Imagine o que se passa na cabeça das pessoas. Se Deus fosse egoísta, não teria enviado o seu único filho para dar a vida por nós pecadores, ainda mais sabendo que muitas pessoas não iriam aceitá-lo. Quando ele diz que não devemos ter outros deuses diante dele, na verdade, está dizendo isso para a nossa própria felicidade. Está pensando em mim e em você. Pense comigo como seria se uma mulher possuísse outro homem além de você, por exemplo. Ou se o seu marido tivesse uma outra mulher além de você. Você seria feliz? Acharia isso certo? Percebeu a importância do primeiro mandamento? Concorda com a palavra de Deus? Quer ser feliz? Então não tenha outro Deus diante do único Deus verdadeiro. Com certeza, a palavra de Deus está nos ensinando algo muito mais profundo do que parece. Mas o que este mandamento está dizendo em sua essência? Vejamos. Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e culto supremos. Proíbe-se ao homem conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições ou serviço. O que quer que acariciemos, que tenda a diminuir nosso amor para com Deus, ou se incompatibilize com o culto a Ele devido, disso fazemos um Deus. Agora vamos ler duas passagens bíblicas muito importantes. A primeira está em Êxodo 20, versos 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A outra passagem está aqui no livro de São Mateus, capítulo 4. É o primeiro livro do Novo Testamento, vamos ler o capítulo 4, verso 9. E lhes disse, Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Na primeira passagem de Êxodo, Deus está falando ao homem, entregando ao ser humano uma transcrição do seu caráter divino e amoroso. Na segunda passagem, Satanás fala ao homem Jesus, mostrando todo o seu egoísmo, numa proposta desonesta, e aí podemos ver nesse encontro, com bastante nitidez, duas coisas. Primeiro, duas fontes, a fonte da vida e da morte, duas autoridades diferentes, uma legítima e a outra ilegítima. Duas soberanias, uma criadora e eterna e a outra destruidora e passageira. Duas vontades opostas, uma comprometida com os princípios da moral e da fé. A outra, irreverente, terrena e imoral. Uma é a proposta do reino da luz, obedecer para continuar livre. A outra é do reino das trevas, desobedecer, transgredir e se tornar escravo. Curiosamente se percebe, quem realmente decide é o ser humano. Decide obedecer ao seu Criador ou atender o Destruidor. Vamos nos deter agora, num paralelo entre os 10 mandamentos da lei de Deus e os ataques de Satanás. Em Êxodo 20, verso 3, Deus escreveu, Não terás outros deuses diante de mim. Isto é, qualquer coisa que se torne objeto de indevidos pensamentos e admiração, absorvendo a mente, é um Deus posto diante do Senhor. O que quer que acariciemos, que tenda a diminuir nosso amor para com Deus, ou se incompatibilize com o culto a Ele devido, disso fazemos um Deus. Este Espírito caracteriza o primeiro mandamento da lei de Deus. O ataque de Satanás, nós encontramos registrado em Gênesis 3, verso 5. No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Séculos depois, ele repete o mesmo a Cristo, e disse, Satanás disse a Cristo, Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. As regras de Satanás, são adaptáveis, camufladas, estão revestidas de segunda intenção. São imediatistas, do tipo, da cá, toma lá, ou toma lá, da cá. Caracterizam o egoísmo humano de um lado, e o egoísmo satânico do outro lado. Quem ocupa o primeiro lugar em seu coração? Você tem outros deuses além do Criador? A Bíblia diz que devemos colocar Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6, 33 Nada, nem ninguém, deve tomar o primeiro lugar em seu coração. Pois Deus é o único que tem direito ao primeiro lugar no trono do seu viver. Um dia, Abraão estava colocando Isaac, seu único filho, em primeiro lugar. E nós sabemos que nem mesmo a família, que é tão importante para nós, deve ocupar o primeiro lugar. O primeiro lugar pertence somente a Deus. Então Deus pediu que o pai, Abraão, sacrificasse o seu único filho, entregando no altar a Deus. Podemos perceber a lição que Deus estava ensinando. Ensinando não somente a Abraão, mas a mim e a você. É claro que o patriarca teve muitas lutas para decidir sacrificar Isaac, seu filho. Oferecer o seu único filho em sacrifício vivo. Aquele filho tão importante para ele, que ele tanto amava, foi com certeza muito difícil. Finalmente, ele ouviu a voz de Deus e ofereceu o seu único filho a Deus no altar, como Deus havia pedido. Você conhece o resto da história, não conhece? Deus entrou com uma providência extraordinária e apresentou o verdadeiro sacrifício. O cordeirinho que representava e representa nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, Deus pede que você sacrifique aquilo que está ocupando o lugar de Deus em sua vida. Tem alguma coisa tomando o lugar de Deus em sua vida? Seu coração é totalmente de Jesus? Está tentando servir a dois senhores? Sacrificar o que mais se ama não é fácil e dói muito. Mas se você não tomar essa decisão, com certeza perderá a salvação. Você quer perder a salvação? Claro que não. Então, venha. Faça uma entrega total e seja feliz com Jesus. Tudo que o ser humano faz, o faz pensando na felicidade, não é? Mas na maioria das vezes, o homem só erra e quando acerta, consegue ter somente momentos felizes. Tudo que Deus fez e faz é para a sua felicidade e a felicidade da sua família. Os mandamentos de Deus, os dez mandamentos, são dez princípios divinos para a sua total felicidade. Em sua palavra, Deus diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a santa lei, esse é feliz. Provérbios 29, 18. Portanto, depois dessa mensagem, você pode dizer amém. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia da sua vitória sobre o pecado. Permita que Deus seja o primeiro em sua vida e seja feliz a partir de agora. Se você tem esse desejo no coração, se deseja servir a Deus guardando este mandamento como diz a sua palavra, eu lhe convido a fechar os olhos, a curvar a cabeça, do jeito que você está. E orar comigo. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado porque o Senhor se preocupa conosco. Obrigado por este mandamento maravilhoso. Abençoe esta mulher, este homem, este jovem, esta família, que decidiu agora mesmo obedecer este mandamento. Eu entrego esta pessoa em Tuas mãos. Realize uma obra linda na vida dela, na vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto